Olá, galera! Belezinha? Tranquilo? Estamos de volta dando continuidade ao estudo da Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666. Como eu falei no vídeo anterior, vamos falar sobre fases de licitação hoje, porque tendo conhecimento dessas fases, fica extremamente prático para nós, muito melhor para você conseguir analisar as modalidades de licitação. Então, não se assustem. Falei sobre modalidades, vamos falar de fases. No vídeo que vem, a gente começa a falar de concorrência e falar especificamente sobre as modalidades de forma detalhada. Veja bem, quando você vai realizar um procedimento licitatório, a primeira coisa que você faz é dividir o processo licitatório em dois momentos. A fase interna, que é quando você vai realizar todos os procedimentos inaugurais da licitação, e a fase externa, que é quando você joga para fora essa condição. Vamos por partes. O artigo 38 da Lei de Licitações vai determinar para você a fase interna. Ele vai dizer para você o seguinte. A licitação, ela inicia dentro da administração a partir do momento que você tem a instauração do processo administrativo licitatório. Se você fez comigo o curso da Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, por exemplo, você deve ter lembrado que nós falamos que processo administrativo não necessariamente é só o disciplinar, também é o processo licitatório. Então não se esqueça que licitação é um processo administrativo, pelo amor de Deus. Então olha só, tudo começa com a abertura, instauração do processo administrativo de licitação. O que esse processo precisa trazer? Primeiro, a autuação, a protocolação e a numeração do objeto licitatório. Então tem que estar lá, protocolado, bonitinho, autuado, tudo anotadinho, tudo escritinho e numerado. Número da licitação, tal. Tem que estar tudo bonitinho, tem que ficar mais prático, mais claro quando sair, e também para transparência, né? Uma questão de transparência óbvia. Outra coisa, a autorização, porque óbvio, você vai pedir para realizar a licitação internamente, tem que vir uma autorização. Isso já é um procedimento natural. Prévio até a instauração do processo administrativo é o pedido de autorização para a realização da licitação. Então tem que estar lá, a autoridade competente assinou e permitiu que a licitação fosse iniciada, que o processo fosse instaurado. Outra coisa, indicação do objeto, claro, né? Também não é chegar e falar, ó, tá aqui, documento, tá autorizada a licitação, hein? Beleza? Tranquilo. Mas vem cá, que licitação é essa? Não, tá autorizada, cala a boca. Eu pedi para ele autorizar uma licitação. Do que que é, eu não sei ainda, vamos ver. É que nem assinar um cheque em branco, né? O cara vai lá, coloca, assina aqui para mim, por favor, depois eu lanço o valor. Ah, mas quanto você vai gastar? Calma, depois eu descubro. É a mesma burrice. Licitação, ou licitação. Administração, eu posso licitar? Pode, claro, fica à vontade. O que você vai fazer? Depois eu resolvo, isso não existe. Então o objeto tem que estar lá, também, na instauração. Vai estar lá uma portaria dizendo, ó, tá aberto, tá não sei o quê, o objetivo é esse, blá, blá, blá. E tem que ter a comprovação de recursos próprios utilizados. Tem que estar lá. A despesa será custeada por nós e nós temos recursos voltados para isso. A tal, boa e velha, dotação orçamentária. Nós temos dinheiro para esta porra. Tranquilo? Então, internamente, abertura do processo administrativo. Não se esqueça que eu tenho esses quatro requisitos para que o processo seja instaurado corretamente. Foi instaurado? Ponto final. A galera vai sentar e vai decidir como que a licitação vai acontecer. Já sabemos o objeto, sabemos que temos dinheiro e tal. Vamos definir agora as regras do jogo. E essas regras do jogo são tudo o que a gente vai precisar. Quem é que vai poder participar? O que eu exijo de cada um? Portfólio de trabalho, experiência ou não? Tudo o que eu vou estabelecer. Qual é o produto que eu quero? Quais são as especificações? Lembrando que eu não posso determinar a marca. Beleza? Lembra que a gente falou sobre marca? Existe exceção? Eu não posso determinar a marca. Mas especificidade, eu adoro essa palavra. As especificações que vão constar no instrumento convocatório. Porque a partir do momento que você definiu o início do processo e você jogou o instrumento convocatório para fora, você iniciou a fase externa. A fase externa é a fase em que todos de fora tomam conhecimento do processo licitatório e, óbvio, se interessam em participar ou não. Então, o que é a fase externa? É o momento em que sai do ponto administrativo para se tornar um algo de conhecimento geral. Então, veja bem. O que é um instrumento convocatório? O nome é o que já diz, né? Inclusive, você lembra que nós falamos lá em princípios sobre o princípio que você tem uma relação direta da licitação com o instrumento convocatório. Lembre-se disso, né? Nós estamos diretamente ligados, atrelados ao instrumento. Então, o instrumento convocatório é aquele documento oficial que traz todas as regras do jogo que não poderão ser alteradas. Inclusive, a minuta contratual. A minuta, o rascunho do contrato. Então, esse instrumento pode ser tanto um edital, na grande maioria das vezes é, ou um convite meramente, que é o edital convite ou convite, como alguns gostam de chamar. Entenda. Aqui está a regra do jogo, aqui está a ideia do contrato. A minuta contratual, por quê? Porque está tudo ali. Então, lembre-se, eu vou voltar a falar disso. Nós estamos diretamente ligados ao instrumento convocatório. Então, o que está no edital tem que ser cumprido lá no final, quando acabar a licitação para a assinatura de contrato. Eu não posso lançar um edital e, no meio do caminho, alterar as regras. Então, quando o cara lança, quando a administração pública produz esse edital, amigo, é porque ela está muito certa do que ela quer. Porque tudo que está ali vai ser levado dali para frente como muito importante. Então, instrumento convocatório, o nome já diz, é um instrumento utilizado pela administração para convocar interessados externos, claro, para prestarem a sua participação no processo licitatório. Beleza. Aí você vai para o momento de habilitação. O que é habilitação? A habilitação, ela não ocorre em todos os processos licitatórios, mas a habilitação é quando exigido, e nós vamos estudar isso daqui a pouco em relação às modalidades, quando exigido é o interessado se habilita, o interessado demonstra que ele tem condição de participar da licitação. A habilitação, ela vai trazer, por exemplo, requisitos jurídicos, requisitos de conhecimento, de experiência, ele vai trazer requisitos econômicos, garantias de que você vai ter dinheiro para manter aquele contrato, para poder seguir, até porque você vai receber uma boa bolada. mas já garantir que você tem dinheiro, que você tem condições econômicas para segurar aquele contrato junto à administração, que também não é, porra, você montar uma empresa para assinar um contrato e daquele dinheiro você vive, aí vai para merda. Isso vai incluir também, além de todos os requisitos, requisitos fiscais, documentação de que você está em dia com seus impostos fiscalmente falando, está tudo certo, seu lado fiscal está perfeito, seu contador não está dando migué em ninguém. Então, a habilitação é a hora em que você chega e fala, ó, eu tenho capacidade disso. Porque no edital vai dizer, eu quero uma empresa que tenha cinco anos de experiência, que esteja tudo a ver com o sistema fiscal, o regime fiscal em dia, tudo pago, todas as contribuições recolhidas. Amigão, quando você lê o edital, é igual concurso público. Você olha o concurso e está lá, exigências, requisitos. O cara tem que ter, por exemplo, nível superior na área de administração. Quem não tem vai olhar e falar, não estou habilitado a disputar esse concurso, é a mesma coisa. Então, aqui na habilitação é a hora que as pessoas se ligam, opa, aqui eu posso participar. Porque tudo que o edital prevê, a minha empresa, a minha instituição, ou eu, pessoa física, que aí é um caso muito raríssimo, da história, muito raríssimo, do verbo é muito raro, você vê que eu consegui evoluir o raríssimo para muito raríssimo. Você vai ter um caso em que você vai olhar e falar, putz, eu estou habilitado, vou participar desse processo licitatório. Tranquilo? Habilitou? Você se habilitou? Você vai fazer a apresentação das propostas. Outro princípio. Você lembra que nós temos aquele princípio do sigilo das propostas? Porque quando você se habilita, você vai pegar todos os documentos comprobatórios da sua habilitação e vai colocar numa proposta. Beleza? Esse documento de habilitação, não necessariamente ele vai ser lido antes da abertura de proposta. Isso aqui é importante, tá? Porque em alguns casos não tem habilitação. Essa habilitação só é na fase de habilitação necessária que o cara apresenta o documento, beleza, agora você pode apresentar a proposta. Em alguns casos a proposta e a habilitação ocorrem ao mesmo tempo. Beleza? Então, entenda que em alguns casos a habilitação pode estar junto com o processo de classificação, ao mesmo tempo. Não necessariamente são etapas distintas. Até bom eu falar isso logo para a gente poder entender bem como é que funciona. Habilitados as partes. Ou, eu não fiz uma habilitação independente, eu vou fazer tudo junto. Colocou os documentos de habilitação dentro da proposta, lembre-se que esse documento é travado, fechado. Aí você tem o sigilo das propostas. Porque, porra, também nós já falamos, ah, eu posso. Pô, beleza, então está contratado. Não, mas o que você me propõe? Aí você vai para a terceira etapa. Eu vou tentar mostrar isso de novo, porque eu acho que ficou um pouco louco. A habilitação nem sempre é prévia. A habilitação pode acontecer ao mesmo tempo. Então, essa habilitação que eu falei de você, ou você vai passar por um, ah, eu posso participar, já vou levar as documentações para ver se eu posso, para depois apresentar a proposta, ou apresento a habilitação e proposta ao mesmo tempo. Beleza? A classificação, também chamada de julgamento, é o momento em que você tem o princípio do sigilo das propostas afastado. Porque quando a proposta é apresentada, ela é sigilosa. Lembre-se que a gente tem o princípio da publicidade, que diz que eu não posso tratar com sigilo documentos, mas aqui tem até a data marcada para o julgamento, para a audiência, digamos assim, de julgamento, as propostas são sigilosas. Até porque, senão, uma empresa vai ver a proposta da outra e vai reformular a sua proposta. Aí não vai ter concorrência, não vai ter competitividade nenhuma. Então, aqui é o momento em que se afasta o sigilo. Porque você vai reunir a comissão, que é formada para esse tipo de trabalho, e essa comissão, que normalmente tem três membros, pelo menos, dois, no mínimo, dois estáveis, da administração, do quadro permanente, do quadro estável da administração, beleza? Esses caras vão lá, vão abrir as propostas. Então, ou aqui eles vão habilitar também, ou o cara já está habilitado, eu só vou analisar a proposta dele. O artigo 44 da lei, ele vai dizer para você os critérios de julgamento. E você tem quatro critérios de julgamento que podem ser utilizados de acordo com a modalidade. Critério do menor preço, lógico. Isso aqui é muito comum em relação ao pregão. No pregão, qual é o critério que se usa? Menor preço. Você vai comprar bens cotidianos, rotineiros, o que for mais barato está comprando. Você pode utilizar o critério da melhor técnica, muito comum também no concurso, e em outras modalidades, concorrência, convite, usa-se bastante. Técnica e preço, também utilizado muito em todas as modalidades. E maior lance ou oferta, que é o mais comum em relação ao leilão. Então, obviamente, nós também vamos trabalhar isso. Eu vou te mostrar o critério de julgamento de cada uma das modalidades. Essas são as quatro possibilidades. Eu posso julgar em cima desses quatro. De acordo com o processo licitatório, eu vou utilizar uma delas. Beleza? Tranquilo. Foi feita a classificação e o julgamento. É importante você lembrar o seguinte. Lá na habilitação, nós falamos no vídeo sobre dispensa, sobre a licitação fracassada. Lembre-se, só para aproveitar, né, que eu já estava pulando isso. Artigo 48, parágrafo 3º da lei de licitações. Se por acaso, nenhum interessado habilitar-se, eu estou falando disso agora, porque também serve para a classificação. Se a habilitação não foi prévia, foi ao mesmo tempo, ninguém se habilitou, você tem a chamada de licitação fracassada. Não é a 10z. A 10z até ninguém veio. Fracassada ninguém se habilitou. Eu posso declarar que ali a licitação acabou e eu vou dispensar? Não. Lembre-se que nesse momento eu preciso dar um prazo de 8 dias úteis para que esses interessados reformulem as suas documentações, apresentem as propostas adequadas e se habilitem a participar. Então, não havendo habilitados, eu tenho que abrir um prazo de 8 dias úteis. É importante, eu vou colocar para você depois na tela, ou agora, ou no final do vídeo, um quadro com os prazos. Porque, por exemplo, a concorrência, qual é o prazo para você realizar o procedimento? Dê o instrumento convocatório para o julgamento. Há 45 dias, se for técnica, 45 dias, se for técnica e preço, 30 dias, se for preço. Então, para cada um tem 45, 30, 30, 15, para cada um tem com 25 dias úteis um prazo específico. Agora, quando você não tem habilitados, o prazo é para todo mundo mesmo. 8 dias úteis. Está aí na tela para você logo. Vamos jogar logo isso aí. No final do vídeo eu coloco de novo. 8 dias úteis. Beleza? Se, depois desses 8 dias, de novo ninguém se habilitou, aí sim você pode dispensar. Outra coisa, e se por acaso eu tiver um habilitado? Vai embora. Só tem um. Só um passou. Continua o processo. Porque você sabe que aqueles que foram desabilitados, eles têm direito de recorrer da sua desclassificação. Então, se você só habilitou um, analisou os recursos dos outros e ninguém realmente conseguiu te convencer, segue com esse cara só. Beleza? Tranquilo. Classificamos. A comissão fez o trabalho dela. A partir de agora que você classificou, que você colocou lá primeiro, segundo, terceiro lugar, jogou tudo bonitinho, viu quem ganhou, quem não ganhou, isso é enviado para a autoridade superior. Autoridade competente. Essa autoridade competente, que não é a comissão, pelo amor de Deus, o TCU já deu até um acórdão sobre isso, lembre-se que a comissão tem que parar no trabalho dela. Para aqui. A homologação é feita pela autoridade competente. A homologação é o momento em que é analisado o processo licitatório e se confirma que tudo seguiu a legislação. Está tudo legal. Então, a autoridade competente homologar significa dar o aval de que o procedimento deu certo, foi correto. Então, pode ser que a homologação seja, que não ocorra homologação, maior dizendo, ocorra revogação do processo? Sim, se por acaso ocorrer por interesse público um fato superveniente. Vamos dizer que você está fazendo uma licitação que você vai gastar um valor X, muito alto. Só que no meio desse procedimento licitatório, infelizmente, que lembre-se, né, gente, atos administrativos, extensão de atos. Lembra lá. A revogação é só por critério de oportunidade e conveniência. Tem nada ilegal. Se está legal, a regra é homologar. Mas imagina, ao invés de você gastar aquele X, no meio do processo licitatório acontece uma catástrofe na cidade. Então, porra, aquele dinheiro que você ia gastar para adquirir, sei lá, ambulância nova, desculpa, usa as antigas e vamos gastar isso e vamos gastar isso para reconstruir a cidade, porra. Então, isso seria um fato superveniente, comprovado, que demonstra que o interesse público quer que aquela licitação seja afastada para o dinheiro ser utilizado em outra coisa mais importante. Então, revogação, lembre-se, conveniência é oportunidade, não é ilegalidade. Agora, se tem ilegalidade, ele vai ser anulado. Então, o procedimento é, a autoridade recebe todo o processo, ela vai analisar, está tudo nos conforme, tudo perfeito, homologa. Não está, anula, porque teve ilegalidade, comprovada, claro, não preciso nem falar. O único, porém, é se durante o procedimento acontecer um fato superveniente de interesse público comprovado que demonstra a necessidade da revogação dela. Então, beleza, a autoridade pode fazer qualquer um desses lados. Tá, anulei o processo, revoguei o processo, porque é óbvio que a anulação, perdão, do processo licitatório automaticamente atinge o contrato. Não temos contrato ainda? Não tem problema, a adjudicação está aqui para isso, daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Mas, se eu já tenho um contrato firmado, se eu não tenho ainda, mas já tenho a classificação, a gente tem que analisar uma história. Enquanto eu estou na homologação, a anulação vai ter qual efeito? Acabou o processo. Ah, eu fiquei chateado porque eu ganhei e não vou ter contrato. Ferre-se. Por isso que é importante a anulação ter ilegalidade comprovada, que aí a empresa que ganhou não vai poder reclamar depois. E a revogação tem que ser comprovada, senão a empresa que ganhou não pode reclamar. Agora, tá, deixa eu atingir o caminho e depois eu volto a falar sobre a anulação. E se por acaso homologuei e durante, após a homologação, a gente percebe alguma coisa errada? Eu posso anular? Posso. Você pode anular até depois do contrato acionado. Aqui nós vamos ao outro. Lembra do princípio da adjudicação compulsória ao vencedor? Quando você homologa, você confirma quem venceu de acordo com a classificação que foi dada. O que é adjudicação? É quando você entrega o objeto ao vencedor efetivamente. É aquele princípio. Se eu declarei como vencedor, eu sou obrigado a acionar com ele. Naqueles 60 dias que você viu no vídeo de princípio. Se você não lembra, volta lá. Adjudicação é o momento que você faz o contrato para o começo do exercício da relação. Aí vamos voltar a falar sobre isso. Pode anular? Pode. Se eu identificar a ilegalidade futura. Pode revogar? Pode. Isso apareceu um fato superveniente. Entende? Pensa comigo. A autoridade... Quem é que adjudica? A autoridade competente. Está aqui. A autoridade competente faz os dois. A mesma que homologa adjudica. É a que adjudica. Imagina que você descobre ilegalidade um ano depois do contrato assinado. Demorou, né? Posso anular? Posso. Eu vou anular o quê? O processo licitatório. Desde a abertura até o final. Se eu estou anulando... Lembre-se, a anulação tem efeito ex-tunque, retroage e derruba todos os efeitos criados por ele. Eu estou acabando o contrato também. Então é óbvio. A anulação do processo licitatório anula automaticamente o contrato. Pergunta. Eu tenho que indenizar? Eu, se eu perceber, eu não utilizei a lei até agora, mas eu preciso te mostrar um parágrafo do artigo 59 que é muito importante, o parágrafo único do artigo 59. Esse eu quero ler com você. Está aí na sua tela. Anulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada. Marca isso que a gente tiver com o material impresso em mãos. pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. O que significa isso? Você tem que observar duas coisas. Eu tenho que indenizar? Tenho. Ele diz que a anulação do contrato não exime a administração de indenização daquele que assinou o contrato e teve o contrato anulado. perdeu. Imagina, porra, estou assinando um contrato e de repente contato anulado, sinistro. Primeira coisa, eu tenho que indenizar porque eu vou gerar prejuízo para o cara, mas se esse cara for o responsável, se foi a empresa a responsável pela anulação, imputa-se a ela a responsabilidade, aí eu não vou indenizar porra nenhuma. Porque foi ela que deu a motivação para a anulação de contrato. A ilegalidade pode acontecer em várias coisas. A empresa pode ter furtado, pode ter furado as propostas, mas aí também tem outros lados. Pode ser que seja internamente o problema e você anula por vício e ilegalidade interna. A empresa não entrou, mas o cara vazou documentações. Se o culpado é a empresa vencedora, é a instituição que ganhou, eu estou falando empresa para facilitar a visão, tá? Se a contratada é que deu motivo para a anulação, ela não vai ser indenizada de porra nenhuma. Agora, se não foi ela, tem indenização. indenização, tá? A indenização é de quê? Do contrato em si? Não. A indenização se refere a tudo o que ela executou até a data da anulação do contrato. Então, tudo o que foi executado por ela tem que ser ressarcido, tem que ser indenizado. Ah, começou a obra, ela começou a prestar o serviço, ela começou... Então, ela gastou. Se ela gastou, ela tem que ser ressarcida. Indenizado, olha a palavra, indenizado. Tá tranquilo? Então, toma cuidado que, assim, isso aqui você não pode confundir muito com a extinção do contrato de concessão, por exemplo. Que lá também é licitação, lá também é blá, 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 mas as extinções podem dar uma indenização futura, pode dar uma indenização pelo fim do contrato, antecipado do contrato, o tempo que faltava. Aqui, o que nós estamos falando é de anulação. Não estou falando de extinção por anulação. Lá, a gente tem a extinção por caducidade, tem uma porrada de exemplos. Aqui, a gente está falando necessariamente da anulação por ilegalidade. Então, nesse caso aqui, da extinção por anulação, que é a ilegalidade. Nesse caso aqui, eu tenho que indenizar, salvo, eu tenho que indenizar o que ela já executou, salvo, ela ser responsável pela ilegalidade acontecida. Fechou? Então, observa bem que é muito importante. Você vê que as fases são muito complementares, né? Você vai estudar comigo a partir de agora as modalidades, você vai vendo essas fases todas. Na habilitação, às vezes está dentro da classificação, às vezes é uma prévia, concorrência, por exemplo, faz isso. Você vai ter, por exemplo, fases invertidas. Então, é muito importante você conhecer esses caras que as etapas vão se inverter em alguns casos. Um caso, para ser mais correto, mas tudo bem. Então, vamos tomar cuidado com isso aqui. Entenda bem como funciona. Convoquei, o pessoal se demonstra capaz de participar, apresenta as propostas, são classificadas, a autoridade superior, depois vai pegar esse movimento, vai homologar, vai confirmar. homologou, eu assino o contrato à adjudicação. Belezinha? Eu acho que agora nós estamos aptos, sim, a seguir e falar sobre modalidades. Tranquilo? Até o próximo.